Mas aí você tinha os bons ganhos no X? Conta pro pessoal. Cara, eu tinha bons ganhos, só que eu não tinha consistência. Quando eu queria trabalhar, eu trabalhava, eu fazia o dinheiro, mas eu não mantinha aquela consistência. Por exemplo, 400 de segunda a quinta, e de quinta a domingo, 600, 500, 600. Não tinha. Era tipo 400 num dia, 300 no outro, 600 no outro. E isso era uma coisa que eu precisava mudar. E vocês me cobravam muito. E as semanas também. E as suas semanas eram muito discrepantes. Era tipo um e meio, dois, dois e dois, um e cem. Era muito discrepante. Eu não tinha consistência. E quando eu vim pro Black, a realidade é que você tem que ser constante no que você faz. No Black não é brincadeira. Porque as contas aumentaram, né? Porque as contas aumentam. Porque aí o pessoal fala, vou pro Black, porque o Black vai ser a salvação. Mas ele não pensa que o valor vai aumentar das coisas. Mas Black não é salvação. Se alguém aí quer ir pro Black achando que vai ganhar mais, você vai ganhar mais se você trabalhar mais. Nós temos alguns exemplos. Seja um bom X. Seja um bom X do que um Black individual. É que assim, você tem que fazer as contas. O que o pessoal às vezes faz? Vai lá, pega uma semana, duas, que trampou no X, já tá achando que tá preparado pra ir pro Black. E não é assim. Não é assim. Você tem que ter pelo menos ali... Pelo menos seis meses a um ano ali, Xzão, pá. Pra ter uma noção. E constância de trabalho. O que a gente falava pra você. Tá o dinheiro sobrando, eu tô tranquilo. Faz oito semanas de bom faturamento seguidos. Batia muito... Mano, faz oito semanas seguidas. Se você bater oito semanas seguidas de bom faturamento, dá pra você mudar de categoria. Porque tem muita gente... Mas muita gente que tá fazendo merda. Tá. Muita. Muita gente que tá... Não é bom no X, vai pro Black e aí se lasca mais ainda. Se quebra, se quebra. Não, porque o aluguel é mais caro, o carro consome mais. Tem gente que tá... Liga todos os... Não, aí Xz... Mano, aí faz tudo, velho. Faz mais X do que Black. Era uma coisa que vocês falavam muito, né? Principalmente o Eder. O algoritmo, o algoritmo entre aspas é tudo. O Marcelo também, ele fez uma lavagem cerebral em mim. O cara... É, porque se o Black ficar debilitando o X, quanto mais ele habilita o X, menos toca o Black, mano. Mas não adianta falar. A galera continua ligando o X toda hora. Aí vem aqui... Ai, eu tô usando o X pra me posicionar. Aí o cara se posiciona de manhã, no meio da manhã, à tarde... Não, o cara tá se posicionando de madrugada. No horário de pico, tá se posicionando. Pô, horário de pico, o cara tá usando o X pra se posicionar. Aí o cara fode o algoritmo dele. Aí vai falar que não toca o Black. Pior que às vezes, muitas vezes, né? No horário de pico, a junta turbo e dinâmico, o X, às vezes... Paga mais que o Black. Paga mais que o Black. Assim, é uma corrida rentável? Sim. Só que vai ferrar seu algoritmo. E se você quer manter uma constância só de corridas Black, e você for fazer o X, ah, pelo valor, vai quebrar. Então, aí eu vou até fazer uma pergunta pra você. Que nem você falou que não tinha uma constância ali e foi pro Black. Tá. E aí, como é que faz? Porque, assim, o pessoal, às vezes, ele não tem o tempo pra trabalhar. E aí, às vezes, colocou uma coisa a mais e agora vai ter que trabalhar. E aí? Aí tem que trabalhar. E aí? Aí que entra... Aí fodeu, né? E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, cara. Assim, o meu processo no... Já ajuntando o contexto todo. É o meu processo no Black, tinha início, cara, foi assustador. Falei, meu, vou voltar pro X, porque não dá. Porque, assim, eu tava com a mentalidade do X, né? Que isso é uma coisa que quebra muito, quando você faz essa mudança. E fazia ali R$300, R$350 o dia. Fiquei em fevereiro praticamente todo fazendo isso. Falei, pô, não dá, não dá. Pelas contas que eu fiz, tinha que encaixar ali no mínimo R$450 pra cima, pra ter valido a pena essa troca de categoria. Aí o primeiro mês foi cabuloso, foi bem cabuloso. Foi o mês que eu mais irritei o Marcelo. Fiquei mandando mensagem pra ele praticamente todo santo dia. Falei, me ajuda aqui. O que que eu faço? Pra onde eu vou? E também é o tempo, né, mano? É o tempo, o tempo ocioso é muito grande, cara. O tempo ocioso, não. E é o período que o seu aplicativo vai entender que você foi pro Black, que aí você tem que dar aquela segurada de não fazer o X, pra ele começar a ter adaptação do algoritmo pro Black. E aí, tinha hora que você ligava o X e desespero? Cara, pra ser bem sincero, não. Eu falei, não, eu tô pagando dois pau e meio, eu tenho que fazer Black. Tenho que trabalhar no Black. É pouco que você faz isso, irmão. Aí foi assim, foi o que me quebrou financeiramente? Me ajudou a me quebrar naquele momento, sabe? Mas depois deslanchou. Mas é bom que a gente aprende, pô. Tem que aprender assim. É, no começo pode ter sido ruim, mas depois vai. Às vezes não é no amor, mas é na dor, cara. É na dor. Mas é importante que é uma dor que você vai falar que foi, pô, foi um aprendizado pra mim. É, então, é o que acontece com o pessoal, às vezes. O pessoal não tá preparado pra ir, pra segurar pelo menos uns 3, 4 meses. Ó, se pipocar 3, 4 meses, eu tô segurado aqui. Porque eu já tive uma mentalidade, igual você falou. Qual é a mentalidade, às vezes, que a gente é X? Pô, tá ali, tá tranquilo, pá. Tá 15 minutos, não tô com a coisa desesperada, pá. Tá debaixo da água. Debaixo da água tá tocando, tá ali. Tô aqui, dá lugar, pum. E outra coisa, né? Os tiros longos que pegam de final de semana. O Black já é mais concentradinho. É muito, muito mais. Você já tem que tentar pegar um passageiro ali pra ver se faz um particular, porque particular é bom. Entendeu? Não, X também é. Mas o Black também tem mais... Vamos te falar sobre particular. Particular é bom, mas você tem que saber cobrar. E tem que saber trabalhar. E tem que saber trabalhar. Porque não adianta você querer pegar qualquer, por exemplo, uma corrida de, sei lá... 20 reais. De Pinheiros pra Santamaro. O cara fala, ah, faz essa corrida pra mim? Faço. Quanto que é? 100. Ah, pô, mas mal caro. Tem o meu deslocamento, tem o meu posicionamento. Eu vou ter que desligar o aplicativo, eu vou ter que parar de fazer o que eu tô fazendo. Chega lá, isso atrapalha. Às vezes não vai tocar fora da região que você tá acostumado a atuar. Então você tem que saber cobrar. É uma corrida curta. É curta. Entendeu? Tem que saber cobrar. O cara vai querer ali pagar seus 40, 50, no máximo 60 reais. Mas tem todo um contexto por trás pra você chegar no passageiro, né? Só que assim, ah, pô, é no horário que eu tô trabalhando? Pô, beleza, dá pra cobrar um... Não, você tem... O passageiro tá ali do seu lado. É. É na região onde eu trabalho. É, tá ali, aí você dá uma... Aí dá pra encaixar. Mas, por exemplo, ah, quer que faça essa corrida às 6... 5 horas da manhã de uma segunda-feira. Vou ter que sair 4 horas de casa. 4 e meia. Então, assim, não dá. Tem que saber cobrar. Senão, se quebra também. Senão, se atrapalha. O black é uma categoria que você tem que usar muita inteligência. Você tem que sempre tá pensando, tá um passo à frente. Porque senão você quebra. Porque o custo é maior e não tem a volatilidade que o X tem. Então, assim, não tem a volatilidade que o X tem. Então, assim, não tem a volatilidade que o X tem.